Meus amigos, tô aqui pra mostrar minha tradição Meus amigos, tô aqui pra mostrar minha tradição Sou do povo do mundo, tô soldado aqui do Galapá Sou do povo do mundo, tô soldado aqui do Galapá Pra vocês que não conhecem, só precisa conhecer Pra vocês que não conhecem, só precisa conhecer Pachoeiro e fervedor, você vão gostar de ver Pachoeiro e fervedor, você vão gostar de ver Tem também capim dourado que é daqui do Galapá Tem também capim dourado que é daqui do Galapá Deu início no mundo que é espalhar pelo mundo Deu início no mundo que é espalhar pelo mundo Eu vou falar do sarrado que é daqui do Galapá E a fruta que aqui tem serve pra alimentação Vou falar o nome dela pra vocês que estão aqui Temos Pachoeiro e fervedor que é daqui do Galapá Temos também a Mangaba, Pachoeiro e Murici Eu canto esta canção pra viola de Burici 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 Eu canto esta canção para viola de Burici Eu canto esta canção para viola de Burici Um evento a voce que é prém U Brenato , Pode ser Naruto ector